Música Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso que buscava anular questões de um concurso público. De acordo com a corte, isso só é possível em caso de flagrante ilegalidade. A possibilidade de anulação de questões de concurso público pelo judiciário leva muitos candidatos que se sentem prejudicados a recorrer à justiça. Mas é preciso estar atento, pois a anulação pela via judicial só pode ser feita se obedecer alguns critérios, como flagrante ilegalidade das questões e desrespeito às regras do edital. Com base neste entendimento, os ministros da primeira sessão do STJ rejeitaram um pedido para anular questões de concurso público. O recurso especial de dois candidatos buscava anular duas questões de um concurso da Polícia Rodoviária Federal, realizado em 2009. No processo, os recorrentes alegaram que uma das questões não tinha resposta correta e a outra não estava prevista no edital. Para comprovar as alegações, os candidatos apresentaram um laudo técnico especializado. Durante o voto, a ministra Suzete Magalhães afirmou que nas duas contestações não houve comprovação de ilegalidade, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário. De acordo com a ministra, os pareceres técnicos não podem ser utilizados para justificar a anulação judicial. E ainda, o fato de a controvérsia demandar parecer técnico especializado significa que os erros alegados não são de fácil comprovação. A maioria dos ministros da sessão seguiu o voto da ministra Suzete Magalhães e o recurso foi rejeitado, reafirmando assim a posição da corte e o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não cabe ao Judiciário interferir nos concursos para anular questões quando não há ilegalidade patente.